Olá pessoal bom dia, boa tarde, boa noite, molhar um pouco de milho aqui agora botar um óleo nele aqui, dar uma ligada para ele dar uma molhadinha aqui no milho tá na beira da areia, tá bem seco já, vou colocar um óleo nele aqui botar o combustível, tá quase pela metade, botar um óleo nele aqui abaticei o bicho para poder ligar o tá ligado aqui umas três horas mais ou menos, eu vou ir a beira da areia lá aqui a beira da areia lá, não tem as prensas para ir alcançar até lá eu rego lá com o motor fazer o bicho engolir óleo aqui não pode, tem que parar aqui já encheu, senão vai passar da marquinha lá ó passar dessa setinha aí, ele derrama vou colocar um pouco de água aqui, pegar água aqui, colocar aí, daqui a pouquinho eu volto de novo botar água na bomba dele aqui, tá caindo mais forte do que dentro esse aqui é puxado a vaca, ele enche a bomba dele, liga e puxa o ar do mangóton e vem a água junto só não pode deixar entrar ar no mangóton, se tiver entrando água no mangóton entra o ar e não vem a água acho que tá bom tampa o óleo, tô esquecendo acelerado nele aqui óleo, tô esquecendo água já foi já tá começando cair aqui, então ele já tá caindo lá até mais ó, os outros prensitos eu já gargantei aqui, daí né ó, uma olhada ó, o seco onde é que ele tá lá, daí né e lá, aqui tá dando uns uns 6 metros 5 metros por aí, 6 metros mas também tá dando os outros prensitos eu já gargantei aqui, ó ó, aqui ó ó, uma olhada aí, ó aqui já tá seco então esse arspensou pra colocar ele de 8 em 8 metros que moia bem ele joga 4 e 4 aí se colocar outro mais aqui em cima ele alcança aqui e aí vai só um brejo na terra ó, a água já tá caindo aqui o mizinho aqui tá bem baixinho a parte é areia mas acho que a terra tá meio fraca regadilha e alagamento é assim que se fala, hein aí coloca água a água vai só correndo os cantos regadilha e alagamento por alagamento, né o motorzão tá zoando, ó ó, a minha pia tá mais alta, né e vai vai só alagando agora deixar ela romper mais um pouco ali eu vou lá, não tiro mais uma barra ela joga mais pra frente depois vou encuando ela pra lá não vai esparramando aí, ó tá morrendo aqui morrendo aqui, né fazer uma obra de caridade porque esse mizinho aqui é mesmo não vai futuro não não é que é pequenininho não vai crescer mais um pouco eu posso cortar ele pra ração pro gado, né mas não vai crescer não as duas ruas aqui, ó pardaria aqui tá bem fraca a terra não não tá crescendo não tá mais fraca, tá mais grande, né ele vai soltar umas espigas bonitas porque o bicho tá preto, né o milho quando tá preto assim ele solta as espigas reforçadas ó, o pé tá grosso a lagarta aqui estaleu bastante, né é isso aí pessoal eu tô fazendo uma pequena demonstração pra vocês aqui com regra por lagamento aí pessoal, aí vai dando um joinha aí inscreva-se no canal quando não for inscrito beleza pessoal dá uma força aí pra mim aí no canal aí pra poder aumentar os inscritos logo aí tem muita gente aí conhecido meu aqui acho que não não tem muito a ver no canal aí, né mas de pouco a pouco a gente vai vai chegando lá é isso aí pessoal aí pessoal, ó tomando aqui mais embaixo um pouquinho já a água vai descendo aí, ó vai vai molhando já tirei um um canos a menos aqui, ó já pode tirar quase duas barras já vê, ó tem lá dentro assim que tá molhado, ó lá em cima molhou tudo vem descendo um pouquinho agora vou tirar mais um aqui ele tava tava acelerado e eu não tava achando a água tava suficiente aqui aí fui ver tava dando vazamento lá no cano uma curva que eu coloquei lá a pressão foi muito ele tava vazando aí eu debaixei ele marrei o cano lá aí veio mais água aí ela eu vi que tava acelerado e não tava vinagre o suficiente vou tirar mais um cano aqui vou ver se eu consigo tirar com a mão só aqui saiu vou botar um cício aqui de baixo pra poder não não cavar a areia a areia é trouxa demais já vai vai alagando aí a velocidade que ela é alagando já tinha água aí já podia eu acho que eu vou tirar mais mais um cano aqui embaixo já tá lá embaixo já vou tirar mais uma barra aqui emenda aqui pronto já tá a água já vem descendo ela tudo aí ela vai ela volta aqui embaixo não tá muito seco só tá a parte seco mas a ponta da areia aqui não desce direito na areia aí pessoal tô de volta aqui de novo mais uma vez tô só mostrando pra vocês aí os milhos que tô molhando aqui ó já tirei mais uma barra uma, duas, três, quatro quatro barras tiradas já daqui a pouquinho já eu desligo ele só pra molhar ali assim pra cá né porque ali a água não vai pra lá que é mais alta eu tenho que molhar pra esse lado aqui é isso aí pessoal ficando por aqui com esse vídeo fique com Deus tamo junto